Super fechamento de mês comercial São Jorge, você não pode perder essas ofertas. Tanquinho Color Mac, apenas R$ 269 a vista, ou R$ 26,90 mensais. Máquina multi bebidas, três corações, grátis, cápsulas, sabores variados, só R$ 449 a vista, ou R$ 10 vezes sem juros. TV 40 polegadas LED Full HD, grandes marcas, é uma LED 40 polegadas, só R$ 1.299 a vista, ou R$ 129,90 mensais. Super fechamento de mês comercial São Jorge, smartphone Samsung Galaxy Young Plus Dual Chip TV digital, R$ 429 a vista, ou R$ 42,90 mensais. Smartphone LG L40 Dual Chip Android 4.4, câmera 3 megapixels, apenas R$ 499 a vista, ou R$ 49,90 mensais. Smartphone Samsung Galaxy S Dual 2 Dual Chip, câmera 5 megapixels, só R$ 599 a vista, ou R$ 59,90 mensais. Super fechamento de mês da comercial São Jorge, nessa eu boto fé.